Um e um. Essa que voltou? Essa que voltou, chefe. Que voltou crua. Quanto tempo você botou isso aqui? Hã? Quanto tempo tu botou? Ué, vinte. Vinte? Só foi dez ainda, chefe. Eu botei vinte minutos. Daí o Zy fez uma cara de tá errado. Vira o frango. Você não vai mandar essa carne queimada pra mim, né? Não, chefe, não. Qual o problema de vocês com fogo hoje? Eu não gosto. Mas estou lisonjeada porque você me escolheu pra fazer um prato que é de sua autoria. Licença. Ô, Adriana, cadê o molho? Esqueci, chefe. Desculpa. Pela primeira vez eu fui no Pombas e c******. Com licença, tudo ok com os pratos? Tá ok? O do senhor tá cru e o da senhora. Tá cru também? Espera só um instantinho. Chefe. Ai, que c******. Os dois clientes falaram que estão cru. Não precisa nem falar. Adriana, vem cá. Sim, chefe. Eu preciso falar alguma coisa sobre o que você tentou servir nesse restaurante? Não. Ou você faz queimado ou você faz cru. Dá pra chegar num acordo aí? Sim, chefe. Desculpa. Eu p***i nos pratos hoje porque eu tô acostumado a fazer coisa crua. Aí eu mandei cru. E aí, óbvio que não é cru, né? A japonesa abre o olho. Ô, Adriana, vem cá. Como é que você quer que eu sirva isso pro cliente? Completamente cru? Tá mesmo. Solta. É a terceira carne crua que você me manda. Tudo bem, Ro? Não sei. Vai dar certo. Confio em você. Você é bom p******. Obrigado, cara. Quanto tempo aí, Rodrigo? Chefe, uns dois minutos pra soltar a primeira e segunda mesa. Eu preciso rechear uma carne, enrolar a carne, certificar que não vai vazar nem um pouco de água dentro do cozimento porque ela vai pra uma água fervente. Então, e é um prato novo. É claro que eu vou ficar um pouco enrolado. Quanto tempo aí, Rodrigo? Chefe, sinceramente uns seis minutos. Porra, já foi meia hora. Desculpa, chefe. Chefe. O cliente falou que tá quase vivo. O cliente falou. Não precisa nem falar, né? Rodrigo! O que tá acontecendo com você hoje, cara? Desculpa, chefe. Tô fazendo outro agora. Frango cru? Tá me entregando fora do tempo, tá me entregando fora de padrão. Com certeza. Ele me jogou numa praça, num alimento desconhecido e ele quer saber até onde eu vou. Ele já sabe que o Bruno é bom. Ele já sabe que o Bruno é uma rocha, que o Zé Maria também é um cara de serviço rápido. E agora ele tá querendo me testar pra ver até onde eu vou. E aí, Rodrigo? Quase vinte minutos já. Tá pronto agora. Tô saindo com ele, chefe. Diabo, essas pratas aí, seus aqui? Cara, eu não sei. Cara, eu tô atrasada. Vira aí pra mim. Vira, pelo amor de Deus. Olha ali atrás, olha ali atrás. Isso não queimou porque eu estou concentrada montando prato. Chefe, não dá, né? Até porque eu tô de um lado, daí eu tenho que correr pro outro. Ai, meu Deus. A japa foi pra ****, né? Mas arrasei, hein? Não é só ser ligeira, né? Mesmo às cinco. Duas tapiocas. Ok, chefe? Eu acho que o chefe Bertolazzi sabe bem onde ele coloca as pessoas. Pra mim, onde ele me colocar, tá feito. Você sabe qual prato de tapioca foi servido em? É esse prato aqui, ó. Essa prato aqui. Isso, isso. E foi a primeira vez que eu fiz sobremesa. Você me deve oito no total, Carrie. Ok, chefe. Ah, tapiocas, eu acho que eu fiz certinho. Mandei bem. Chefe, essa fica um pouco mais colorida, mas foi da mesma frigideira. Fica um pouco mais colorida. Eu não quero tapioca colorida, eu quero branquinha que nem a barba do Papai Noel. Ok. Eu voltei e fiz a mesma coisa. Fiz mais uma pra ele. Mas a restante foi bom. Quando eu toquei, I'm like, ah, ****! Eu tentei pra ele, mas ele não foi soltando. Eu sei. Alguém falou pra ele, porque ele virou em cima de mim. E I'm like, saco! O que você fez aqui? Eu fiz e... Você derreteu a mesa? Sim. Derretei. Como sim? Sim, eu fiz. Acidentes, chefe, eu fiz. Acidentes acontecem assim, né? Sim. Que custam, dão prejuízo. Sim, chefe. O que eu vou fazer agora com você? Tiro meu... Prêmio? Sim. Pode ser uma boa ideia. Sim. Eu achei justo. Ih, eu queimei. Eu vou lavar louças no seu restaurante pra recuperar o dinheiro. Eu quero acreditar que os clientes que hoje receberam carne crua, massa dura, massa sem sal, não se comportaram durante o ano. Porque eles não mereciam esse serviço que vocês fizeram. Vamos lá pro fundo agora. Eu quero que cada equipe me traga apenas um nome pra eliminação. Sim, chefe. Sim, chefe. Eu vou ter mim. Ela, tipo... Porque eu levei três carnes cruas. Eu soltei três que voltaram. Então, se for ver o que o cliente comeu e não gostou e voltou, aqui, p****, fui eu. Voltou algum prato seu? Não. Nada. Nada foi errado com o meu prato, os nada voltou. Eu vou me autoindicar com as das massas, que foi a única coisa que deu pau hoje. Não. Não foi a única coisa, não. Eu acho que o Renan, ele foi... Teve muita hombridade de se autoindicar, mas eu não concordo com isso. Eu acho que um frango cru é muito pior que três massas cruas. Aí a gente, assim... Dois numa praça e um numa praça. Eu nem volto. Eu nem volto. Eu nem volto. Tá bom. Tá bom. O Zé deve ter medo de me enfrentar numa final. Então, é muito mais fácil você jogar o Rodrigo debaixo do ônibus agora do que jogar o Renan. Porque o Renan, ele com certeza vai conseguir transpassar futuramente. De repente, ele considera o risoto sem sal o pior que... Exatamente. Que a cara tem crua. Não dá pra saber. É... É bacana, né? Parou a fase de ficar se justificando, que por quê, né? Pra você, melhor que eu saia do que o Renan, com certeza. É indiferente. Não sou f***, mas nunca mandei frango cru. O que incomoda mais é o fato de eu saber o que eu tô fazendo. Galera, não é o prato anterior. Ele tá valendo o prato de ouro. Se fosse por isso, hoje você fez duas cagadas. O molho de anchovo e o purê de batata, que o beclado pode refazer tudo. É, isso é verdade. Então, antes de apontar e jogar os outros, preste atenção no seu ver. Ele se expôs de uma maneira que agora eu sei realmente quem o Zé é e como ele joga. Ele nunca tá bom, ele sempre quer ser taxado de melhor e aparecer mais. Já disse, não vinha aqui pra fazer amizade. São pessoas que estão contra mim, por algum motivo, talvez, medo de achar que eu tenho mais capacidade, mais experiência. Eu não sei. Rodrigo tomava no c***. Aí vocês estão brigando, né? Ah, tá tudo bom. Mandou, mandou, mandou. Voltou, acho que dois tem. Relaxa. Não quero o Japa. Vambora. Eu adoro ela. Fala assim, ai que não sei o que, sou amigo aqui. Aí chega lá no hotel, um fica... Ô Diego, eu te dou um conselho. Numa boa. Não, conselho pra mim não. Não? Conselho pra mim não. Então tranquilo. Eu guardo o seu conselho pra você. Você não é o c***? Você não é o intelectual? Não, cara, faz o teu... Então beleza, faz o seu que eu faço o meu. Beleza. Discute com ele agora. Como se ele fosse dono da razão. E não é assim, né? Ele, teoricamente, se acha, né? Ele se acha mais forte que o Renan. Eles só estão esperando um minuto pra me dar uma rasteira. Mas vai ser bem difícil. E chegou o momento mais tenso do programa. Quem abandona a cozinha do Hell's Kitchen na semana do Natal? Quem são os indicados pelas equipes? Eu, chefe. Você se indicou ou foi um consenso do grupo? Eu me indiquei, chefe. E o grupo não se opôs a isso? Não, a gente entrou na... A gente tem uma política de quando você erra, a gente sabe o que indica pra facilitar as coisas, enfim. Embora eu não concorde. Eu acho que um frango cru é... Na minha opinião, assim, quem manda é você, claro. Mas na minha opinião, um frango cru é pior que uma pasta crua. Eu dei a minha opinião e, assim, ali eles têm o grupo fechado deles. Eu sou sozinho aqui dentro e acham que eu falo de uma forma rude. Não sei. São os intocáveis. E aqui você que se indicou também? Ninguém discorda? Não. Tinha coisas erradas, mas... Oi? Tinha coisas erradas, mas por causa da carne crua, não se indicou o japa. Carrie, vem pra cá. Rodrigo, vem pra cá. Quando o chefe chama o Rodrigo, eu achei maravilhoso, porque eu acho que justiça foi feita. Renan, hoje você não fez seu melhor serviço. Não, chefe. Massa sem sabor. Massa crua. Mas talvez seus erros não sejam tão graves quanto os que eu vi na praça do Rodrigo. Por isso você volta lá pra trás. Obrigado, chefe. Carrie, mais um serviço completamente caótico, onde eu não vejo nenhuma organização sua. Se a Lula estiver pequena, eu quero quatro pedaços. A grande, tudo bem. A pequena, você vai colocar mais, porque isso aí tá ridículo. Você não tem pronta mais? Claro que não. Você tá fazendo mesa por mesa. Vou sair daqui amanhã. Você tem que melhorar muito ainda pra mostrar que merece estar nessa cozinha. Sim, gente. E você só não sai hoje porque tem gente pior do que você. Pode voltar. Rodrigo e Adriana. Dois cozinheiros que eu achava que poderiam fazer a final desse programa. Dois cozinheiros que me mostraram muito trabalho, muito talento. Só que hoje o caminho vai acabar pra um de vocês. O Rodrigo sempre soltou tudo rápido. Sempre foi muito eficiente. Só que hoje eu vi você cometendo erros básicos. O que tá acontecendo com você hoje, cara? Desculpa, chefe. Tô fazendo outro agora. Frango cru. Tá me entregando fora do tempo. Tá me entregando fora de padrão. Rodrigo, eu vou usar um ditado aqui. Mas eu vou fazer uma leve alteração nesse ditado. Um. Não é nada pouco. Dois. Não é nada bom. Mas três, Adriana. É demais. Como é que você quer que eu sirva isso pro cliente? Completamente cru. Tá mesmo. Terceira carne crua que você me manda. E trai seu dono. Eu sou a mais nova. Eu nunca trabalhei em restaurante bom. E fui mais longe do que muita gente que já tem um currículo melhor. , cara, quebra. Tchau, meu japa. Tchau, meu japa. Quem gostou me confronte. A diferença agora entre as duas equipes ficou grande. Cinco numa cozinha e três na outra não me parece justo para o próximo serviço. Zé Maria, a partir de agora você faz parte da equipe vermelha. O Zé na equipe vermelha? Acho que ele ficou bem como garçom. Já pode ser contratado, já viu o chefe? Já pode tirar ele da cozinha. Vai para o salão, Zé. Estou deixando a equipe azul, estou assumindo a vermelha agora com as meninas. E com certeza, pessoal, vai ser muito mais difícil para vocês ganharem qualquer prova. Chegamos na metade da competição. Vocês são os oito melhores, vocês ficaram até aqui. Essa não foi a primeira vez que eu eliminei um dos melhores participantes que entraram nessa cozinha. E que isso sirva para vocês não baixarem nunca a guarda. Porque basta um serviço, uma desatenção, que tudo isso pode acabar. Não importa o quão bom você seja. Se não for bom o tempo inteiro, até a final do programa, vai rodar. Pode ir embora. Obrigada, chefe. Os participantes encaram uma prova de paladar nada agradável. Não sento, não sento. E quem erra volta molhado para a cozinha. Tem passeio de limusine. E um outro nem tão glamuroso assim. E o jantar promete ser infernal. O que é isso? Isso é um desastre. Se essa praça não sair, a culpa é dos dois. Alonguei ele. Tá pronto? É no sábado que vem. O programa que derruba tudo na sua TV. E caiu ali.